DJ Neguim, tá ligado? Aê DJ Neguim, é o crime, não ostentação, não é o crime Patricinha sobe o murro, topa da pabandilha Não quer saber de boate, quer envolver com os envolvido O Neguim que tá de pentão, o Neguim que tá de pentão Tá de pentão, pentão, pentão alongado Soca rasgando o toque, é que tu fala que nóis machuca Vem, 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 fica de quadro, sua puta Vem, vem, tu Vem, fica de quadro, sua puta Vem, 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 fica de quadro, sua puta Vem, 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 fica de quadro, sua puta Soca rasgando o toque, é que tu fala que nóis machuca Soca rasgando o toque, é que tu fala que nóis machuca Crime, 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 faz é na hora, sim Vem, 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 pica de quadro sua puta Com o cabelo disfarçado Com o cabelo disfarçado O show do cheio de reflexo O com bola é a mocha vó Nós caí pro baile e faz sucesso As novinhas se acendam Se o bonde acende uma boca Taca fó, o bote ló Taca, 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 taca pirona Taca pirona, pirona, pirona Taca fó, taca fó Taca fó, o bote ló Taca pirona, aspiranha O neguinho tá embrasado De leve curtir na onda O A.L. tá embrasado De leve curtir na onda O Bob tá embrasado De leve curtir na onda Taca fó, o bote ló Taca, taca, taca pirona, aspiranha Pirona, 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 aspiranha Pirona, 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 aspiranha O DJ Neguinho tá ligado Aê DJ Neguinho É o crime, não é ostentação, não é o crime Patricinha sobe o morro Top, topa dá pra bandida Não quer saber de boate Quer envolver com os envolvidos O Neguinho que tá de penta O Neguinho que tá de penta Tá de penta, penta, penta alongado Soca rasgando tua cheque Tu fala que não é macho Véi, véi, véi Fica de quadro, sua puta Véi, véi, tu Véi, fica de quadro, sua puta Pica de quadro, sua puta Pica de quadro, sua puta Pica de quadro, sua puta Só tá rasgando tua check, tu fala que não é macho Só tá rasgando tua check, tu fala que não é macho Crime, crime, crime faz é na hora, só Pica de quadro, sua puta Pica de, pica de quadro, sua puta Com o cabelo disfarçado Com o cabelo disfarçado Eu sou tão cheio de reflexo Vou com bola e a mocha vó Nós cai pro baile e faz sucesso As novinhas se acendem Se o bonde acende uma boa Taca frum, um boldinho Taca, 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 pironas, pirão Taca, pironas, pirão, 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 pirãoas, pirão Taca frum, taca, taca frum, um boldinho Taca, pironas, pirão e o neguinho Tá embrasado, de leve curtir na onda O A.L. tá embrasado, de leve curtir na onda O Bob tá embrasado, de leve curtir na onda Taca, 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 pironas, pirão Taca, 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 taca Tchau, tchau.